Die badewanne, die badewanne, badewanne é a banheira, você fala die badewanne, die badewanne, ich benutze nie meine badewanne, eu nunca uso a minha banheira, ich benutze nie, nie, não é nie, é nie, nie, é um i longo, é igual dienstag, não é dienstag, é dienstag, dienstag, nin, nie, i longo, nin, ich benutze nie meine badewanne, badewanne, ich bade nicht so gern, ich dusche lieber, olha só, eu coloquei esse exemplo aqui, só pra você entender o que é badewanne e o que é duschen, você fala assim, eu olho pra Silvana que tá aqui no YouTube, eu falo assim, Silvana, du, ich bade nicht so gern, ich dusche lieber, tipo assim, eu não gosto de ficar lá na banheira, eu prefiro tomar banho de chuveiro, né, meu marido que fala assim, ah, ich bade nicht so gern, ich dusche lieber.